Vida e Atitude está iniciando. Hoje vamos falar sobre biotecnologia, ou melhor, bioética. Um estudo cada vez mais importante, mais envolvido no dia a dia da população, e que também tem, de uma certa forma, envolvendo os profissionais, principalmente da área da saúde, que lidam com o desenvolvimento da tecnologia e sua aplicação nos seres vivos. Hoje, para conversar conosco, temos a presença da professora Maria Tereza Campos Verte, do Centro de Ciências da Saúde, que vai abordar sobre bioética, aqui conosco no programa Vida e Atitude. Professora, bem-vinda ao programa. Obrigada, Caio. Boa tarde. Boa tarde a todos. A bioética, de certa forma, tem uma evolução hoje em dia, não é assim? Está cada vez mais, como eu falei, envolvida no regramento, no direcionamento, no ordenamento das ações profissionais. O que é que isso, como é que isso representa hoje para o profissional da saúde, principalmente? Bom, nós podemos dizer que a bioética, ela é uma ciência, uma disciplina mais ou menos recente, porque 30, 40 anos de algo estudado como marcos conceituais hoje, é considerada uma coisa muito jovem. A bioética surgiu, mais ou menos, então, há 30, 40 anos atrás, realmente pelo que tu falaste, pelo grande progresso da tecnologia, isso principalmente vinculado aos seres humanos. Mas a bioética, em si, é o estudo das questões éticas, da ética aplicada às ciências da vida. Sejam elas seres humanos, animais, ambiente, planeta, água, então ela envolve tudo. Existem especialistas em bioética, que eles abrangem todo esse contexto, conhecem todas essas situações, mas nós que estamos, eu me considero jovem também no tema, faz mais ou menos 10 anos que eu estudo, eu me vinculo mais à questão da bioética relacionada com os seres humanos, que tem dois grandes braços, a gente poderia dizer assim, o que chamamos de bioética clínica, que é a bioética e as situações éticas aplicada às questões da saúde, às questões da vida ou da morte, e a questão muito importante hoje também é a questão da ética em pesquisa que envolve seres humanos. Professora, e qual é exatamente o lugar da bioética nas ações profissionais? Onde que ela realmente se envolve? Como colocasse, ela emerge mais fortemente há uns 30 anos, embora desde 1930 já se falava em bioética, mas ela emerge paralelamente à explosão da tecnologia da nossa época. Qual é o lugar dela nessa relação entre profissional e seres vivos? Quando eu falar, por exemplo, em bioética, vamos entender profissionais da saúde. Se acaso eu me referir, por exemplo, alunos da medicina, alunos da medicina, porque é o meu maior campo de trabalho. Claro. Então é a área onde mais se atua. O ensino da bioética, o estudo da bioética e a prática da bioética, que eu acho que é fundamentalmente o que tu me perguntas, ela seria uma prática absolutamente intrincada com o viver a saúde, viver as questões de vida, da morte e de todas as situações que se nos apresentam, por exemplo, num hospital. No ensino dentro da medicina, ela deveria ser, e na maioria dos locais ela é assim colocada, ela é uma disciplina transversal. Ao longo do curso, em vários momentos, vai se mostrando ao aluno a importância das atitudes e das implicações que atitudes e tecnologia têm no viver e no morrer dos seres humanos. Daria para dizer que a bioética, ela rege ou procura tornar o comportamento mais responsável dentro daqueles desafios que vão surgindo conforme vai evoluindo a ciência e a tecnologia. Ou seja, naquelas ações onde não existe um consenso ainda definido entre os profissionais sobre o que se deve e o que não se deve realizar. Seria mais ou menos nesse campo? Entra na questão do campo do dever, um pouco. Mas, em certo sentido, existe uma palavra que se usa muito em bioética, que é a palavra deliberar, refletir, pensar sobre, encontrar contextos, encontrar conceitos em comum, respeitar contextos, respeitar culturas, respeitar religiões, respeitar o ser humano dentro do modus vivendi que aquele ser humano tem, que é uma coisa, por exemplo, que para alunos da área da saúde, se eu vou falar especificamente para alunos da medicina, porque eu sei que em outras áreas da saúde eles têm mais facilidade para isso. E eles são mais trabalhados para essa questão da contextualização do ser humano dentro do meio e dentro das condições que ele vive, dentro da cultura que ele está inserido. Aluno de medicina, ele se coloca numa situação muito prática. A gente diz que eles aprendem sob fluxogramas. Tal doença, se faz o diagnóstico dessa forma e dessa forma, se esse exame se dá positivo, tem essa linha de seguimento, tem essa linha de seguimento, se dá uma complicação em determinado momento, é essa linha ou aquela linha, é tudo mais ou menos normatizado, regrado. O que situa-se a bioética nessa situação? Dentro dos dilemas. Dentro dos dilemas. Por exemplo, uma das quais eu te daria um exemplo, limitação do esforço terapêutico. Limitação do esforço terapêutico é uma temática que se estuda muito em bioética hoje. Como definir limitação do esforço terapêutico? Limitação do esforço terapêutico. Por exemplo, um paciente que está numa CTI, ou não precisa estar numa CTI. É um paciente que tem uma doença terminal, que caso se investir mais terapêuticamente em cima dessa paciente, ou desse paciente, ou dessa doença, isso não vai trazer benefícios em qualidade de vida para essa pessoa, talvez traga algum tempo de vida a mais. que é muito que se faz hoje em CTIs, em N e outra, na oncologia, às vezes isso é muito comum, que se tem a finalidade última em estender em tempo, não em qualidade, a questão da sobrevida de muitos pacientes. Isso seria, estaríamos abordando a eutanásia, por exemplo, ou algo parecido? Não, não, não seria isso, porque a eutanásia, por exemplo, ela é proibida no Brasil, é permitida apenas em alguns países, Holanda, por exemplo, e Bélgica é outro país, mas tem que lembrar também que mesmo os pacientes que solicitem a eutanásia são pacientes que são absolutamente avaliados e reavaliados e acompanhados psicologicamente. São temas ainda muito críticos, não é? São temas muito difíceis, mas, por exemplo, no Brasil, nós já progredimos muito, no Brasil até pouco tempo atrás não era permitido que se fizesse a ortotanásia. O que é a ortotanásia? É o bem morrer, a boa morte. Há que se lembrar que algum tempo atrás, por exemplo, as pessoas morriam em casa. Eu não vou te dizer mais serenamente, porque hoje a gente tem muitas drogas e auxílios que auxiliam numa passagem de uma pessoa durante o seu processo de morrer. Mas a pessoa morria em casa, entre seus pertences, entre seus familiares, em ambiente conhecido e durante um certo tempo na medicina, e isso em muitos centros ainda é, a atualidade, se morre isolado, cheio de tubos por todos os lados, longe dos familiares e os familiares longe da pessoa, dentro de uma CTI. Hoje, no Brasil, já é permitido, dentro da ética médica, e eu acredito que a jurisprudência também, que se pratique a ortotanásia ou a boa morte, ou se deixe a morte chegar, porque a morte tem um tempo de chegada. O que nós fizemos, muitas vezes, é prolongar esse tempo sem a menor expectativa de qualidade de vida ou de sobrevida por mais tempo para determinadas pessoas. Hoje já se reconhece, poderia dizer assim, de uma maneira simples, talvez até um pouco completa, que já se sabe de antemão aquela patologia ou aquele paciente que terá condições de ter uma sobrevida ou não, que simplesmente está, vamos dizer assim, vivendo, mas não tem retorno mais. Exatamente. E se sabe que em certas condições, embora isso seja difícil, complexo de entender, as questões de justiça, que é um princípio com que se trabalha na bioética, a distribuição financeira, a saúde é muito cara. Agora, eu comprei a época, agora essa semana, porque me interessou um tema único nessa revista, que era o custo da saúde no Brasil, que é uma coisa estratosférica e que as pessoas não têm noção do quanto sai um dia de CTI. Então, muitos hospitais e hospitais públicos, eles precisam mensurar. Eu tenho uma colocação que me chama a atenção, né? Quanto custa um dia de CTI? Vou fazer uma pergunta bem fora de contexto. Não sei se eu sei muito, Caio. Tem que responder? Por que a medicina é tão cara no Brasil? Ela não é cara no Brasil, ela é cara em todos os países, quando se trata desse tipo de tratamento muito sofisticado, que exige muita medicação e muito suporte em CTI. Parece que eu estava lendo, nessa época que disse que um dia ou uma hora, não lembro bem, de oxigênio que se oferte a uma pessoa, sai ao redor de 3 mil reais. Às vezes dizem que um dia de CTI não sai menos, seria por baixo, assim, 10, 15 mil reais para uma pessoa com uma patologia, com uma doença. Como associar isso com uma boa morte? Deixar, deixar, deixar a pessoa ir quando ela tiver que ir. Sim, sim. Por exemplo, esses dias... Mas também é uma economia para o sistema de saúde. Mas não nesse sentido, né, Caio? Não, não só nesse sentido, obviamente. Não nesse sentido. Ponderando, é isso que faz muito a bioética, e os comitês de bioéticas que existem nos hospitais. Existem poucos comitês de bioéticas em poucos hospitais do Brasil. Esses tempos nós fizemos uma pesquisa, existem ao redor de uns 10 em todo o Brasil. Bioética clínica. Já voltamos ao tema, mas me diga uma coisa a mais, assim, já que saímos um pouquinho, vou aproveitar já a sua presença aqui, que eu sei que tem bastante experiência e conhecimento. Essa questão do mais médicos, como é que a gente avalia isso hoje em dia? Eu acho que é uma questão tão difícil, né, Caio? É uma questão que eu não sei se eu analiso só sobre um viés político. Se eu analiso por parte da população. Eu sou bem ambivalente nessa questão, porque eu acho que prioritariamente foi uma abordagem política do governo em atender algo que eles consideraram prioritário dentro das suas metas. Foi de uma forma contrária ao que pensa o Conselho Federal de Medicina, que diz que se poderia abordar a questão de uma outra maneira. Por exemplo, ofertando concursos públicos para médicos com salários aceitáveis, para que fossem para esses locais onde essas pessoas estão. Essa é uma postura. A outra postura, às vezes, que eu me coloco é, onde não há nenhum, o que seria melhor? Continuar sem nenhum ou não dar assistência nenhuma à população? Mas professora, não é esse assunto. Obrigado pelas explanações. Eu acho que foram boas, né, excelentes. Mas a bioética, ela está, eu entendo da minha forma de entender, que ela está vinculada sempre a fatores polêmicos, não por serem polêmicos em si, mas por serem novos e desafiadores. Por exemplo, biossegurança, biotecnologia, intervenção genética, essas abordagens clínicas ou terapêuticas, não sei como denominar elas bem, que não existiam tempo atrás e que agora passam a existir e evoluem constantemente. Quando nós abordamos o tema, por exemplo, agora há pouco, sobre eutanásia, hoje a gente fala mais tranquilamente sobre isso. Mas há 10 anos atrás, falar em eutanásia era uma situação quase que impossível de ser comentada. Não quer dizer que eu seja a favor ou conta também. Eu acho que é uma evolução nessa discussão. Mas se fala mais tranquilamente. Se aborda o tema com mais receptividade, com mais tranquilidade, com mais clareza de ideias. Mas tem temas ainda que eu acho que a bioética está focada. Por exemplo, vamos abordar um a um. Vamos pegar, por exemplo, o aborto. Sim. Como é que a bioética, o que avanços que a bioética trouxe nesse debate do aborto, por exemplo? O debate em si eu considero, assim, um avanço muito importante. Porque se tu disseste, por exemplo, assim, que no Brasil há pouco tempo se pode falar sobre morte e morrer. E isso não é só no Brasil. Eu não te diria tanto na Europa, que a cultura europeia é mais humanística. Se fala e sempre se falou mais sobre essa situação. E é um dos berços da bioética. Os americanos já são mais pragmáticos. Eles não falam tanto assim e dessa forma. Mas tu disseste assim, ó. Nem sempre polêmicos. Eu acho que é quase muito difícil um tema em bioética que não seja polêmico. E é difícil, por exemplo, para os alunos entrarem nesse processo reflexivo. Principalmente quando eu chego em aula e digo para eles. Pessoal, eu não vou dizer como ginecologista para vocês qual é o procedimento que é necessário quando existe indicação de abortamento ou existe uma indicação de uma limpeza uterina por um abortamento. Não é isso que eu vou abordar com vocês. Nós vamos abordar o que o tema aborto suscita em vários países como reflexão. Então, porque eles têm a ideia de que o mundo inteiro funciona como funciona o Brasil. O Brasil, por exemplo, é um país que permite o aborto em algumas situações. Agora, mais recentemente, em casos de malformações fetais incompatíveis com a vida. Especificamente a anencefalia. Em casos de estupro e em casos em que a vida da mãe corre risco. Já, por exemplo, o Chile não permite aborto em situação nenhuma. Nenhuma. Às vezes, quando eu digo para as alunas que estão na aula e digo, qualquer uma de vocês um dia vai engravidar. E se houvesse uma doença da gestação que vocês precisassem interromper a vida fetal para salvar de vocês, no Chile, por exemplo, isso é proibido. Já, na Eslovênia, um dia eu recebi uma pergunta de uma aluna. Professora, eu estava acompanhando o professor e pela sexta vez chegou uma mulher dizendo, olha, eu desejo a interrupção da minha gravidez. Porque na Eslovênia o aborto é absolutamente permitido. É importante também que os alunos saibam que as leis são territoriais. Mas a moral é diversa e a ética... Mas existe uma discussão universal sobre o aborto em si, embora em cada região com as suas questões. Vamos pegar um outro tema, por exemplo, células-tron. Como é que a bioética está desenvolvendo essa discussão? Também é uma discussão cheia de polêmicas, onde se vê avanços em determinados locais, retrocessos em outro, temores em outro. Você vê países tão desenvolvidos como os Estados Unidos, acabaram a liberação das pesquisas com células-tronco, mais tardiamente que o Brasil. Eu acho que sempre em nome e com receio do que as novas tecnologias podem trazer de desconhecido e, lógico, maléfico ao ser humano. Porque aquilo que representa o benefício, que representa o bem, que representa a não-maleficiência, que auxilie na autonomia, andaria bem. Mas são temas extremamente polêmicos, que mexem com toda a estrutura do ser humano, como ele tinha organizado no seu ideário, por toda uma época. A bioética também, ela penetra, vamos dizer assim, ou interfere ou auxilia na relação médico-paciente. Sim. No sentido de que, quando há uma circunstância de risco de que esse paciente poderá passar por um processo, mas esse processo implica, em fato, em risco, ele deve ser informado. Sim. E deve obter o consentimento ou não para ser submetido. Sim. Como é que isso se dá na prática? Como é que isso tem evoluído? Eu te diria assim, tanto melhor a evolução desse processo, quanto mais desenvolvido é o país, econômica e educacionalmente. Eu te diria que no Brasil, essa situação ainda é pobre, em locais com desenvolvimento muito melhor, por exemplo, a bioética da URGS e da PUC está muito mais desenvolvida que a nossa. Eu te diria que o nosso progresso e o pequeno avanço nessa questão aqui no hospital é incipiente. Nós estamos fazendo pesquisas para ver a qualidade da informação, que tipo de informação, quando é dada a informação aos pacientes que deve ser adequadamente informado sempre de uma maneira adequada, como a gente diz, o que seria a informação adequada? A informação adequada é aquela que é relevante àquele paciente, naquele momento e naquele contexto, para que ele possa tomar as decisões adequadas e mais pertinentes ao caso. Isso pode demorar algum tempo, é um processo, não se pode às vezes dar uma notícia difícil e chocante para um paciente num primeiro momento e esperar que ele resolva aquele processo rapidamente, que ele elabore aquelas questões extremamente difíceis que vão mudar a sua vida do dia para a noite em questão de uma consulta de alguns momentos. E hoje, Caio, se trabalha e trabalhamos com os alunos a evolução da questão da relação médico-paciente. A relação médico-paciente, há um tempo atrás, era o que a gente chamava de exclusivamente paternalista. O médico, com o pátrio poder, com a sua onipotência, tinha o conhecimento e ele passava esse conhecimento ao paciente, que aceitava de uma forma muito tranquila, nem sempre eu te digo, mas de uma forma bem condescendente. Depois se passou por uma relação mais informativa, onde a pessoa vai dar informação e dar informação não significa que a pessoa tenha compreendido a informação. Então, essa é uma coisa que a gente sempre conversa com os alunos e que se diz, falar com o paciente significa com que ele nos compreenda naquilo que queiramos que ele compreenda. E esse dever é nosso. De certa forma, a bioética, num contexto geral, ela também tem a conotação de humanizar a ação do profissional em relação à tecnologia que vai ser utilizada com o paciente, com o ser vivo, e procurando principalmente fugir dessa situação de paternalismo, que era uma situação também idealizada, era um paternalismo que nós imaginávamos assim pela beneficência, que não dizer as coisas ou fazer pelo outro o auxiliaria na sua doença. Hoje não. Se procura muito mais uma relação onde se auxilia a promover a autonomia da pessoa, do paciente, na capacidade de discernimento e de conclusões a respeito dos seus processos, tornando essa relação de informativa para muito mais deliberativa. De uma certa forma, também de uma maneira simples de dizer, talvez a gente pudesse compreender que a propriedade do organismo, do ser, do paciente, retorna a ele, de uma certa forma. Sim, sim. Esse paternalismo a que tu te referees, muitas vezes, em um nível popular, em uma linguagem popular, sempre dá a entender que o médico se colocava, hoje já não tanto, numa postura distante e com uma certa inflexibilidade de alguns questionamentos. Sim. Que hoje não. Hoje o médico se relaciona numa linha mais horizontal, vamos dizer assim, uma dimensão mais... É toda a nossa tentativa, Caio. Claro, que isso muda, muda, muda. Eu acho que ainda não. Isso. Mas acho que o paciente está crescendo muito no seu desenvolvimento de autonomia, de escolha, de ideia, de troca, de deliberar, de exigir ser informado. E nós procuramos ensinar isso aos pacientes, procuramos fortalecer essa condição no paciente e ensinar, de certa forma, aos alunos de medicina, que às vezes são muito relutantes a isso, de que essa relação deliberativa, onde se discute com a pessoa o que pode ser melhor para ela naquele momento, vem em grande auxílio do médico. Porque é muito duro, é muito difícil termos que decidir por situações pela outra pessoa. Isso seria uma divisão enorme de responsabilidades, de momentos, de uma série de coisas que nós, muitas vezes, não levávamos em conta. Isso agora tenta se proteger na pessoa e dizer ao futuro médico ou médico atual, isso auxilia muito na relação, isso aprimora a questão da confiança, que considero um dos pilares básicos, básicos em todas as relações humanas. Professor, agora está para acontecer um seminário internacional, né? Sobre bioética. O que tem para nos contar sobre esse seminário? Tanta coisa! Tanta coisa, Caio! É um seminário extremamente importante. Eu acho que um dos maiores eventos na área da saúde que Santa Maria e a Universidade Federal de Santa Maria vai realizar nos últimos tempos, coordenado principalmente pelo professor Alberto Quintana do Centro de Ciências Sociais Humanas da Psicologia, mas foi um grupo de pós-graduações que se uniu para poder fazer o evento na grandeza que esse evento terá. Nós somos quatro cursos de pós-graduações do Centro de Ciências Sociais Humanas da Psicologia, depois a Odontologia, o Mestrado Profissional em Ciências da Saúde e o Mestrado de Enfermagem, que nos unimos para juntos podermos trazer tantos palestrantes quantos conseguimos trazer, estão todos confirmados. Um dos temas que eu peguei ali dizia assim, ética e bioética, rumos e desafios, que eu acho que dá bem a conotação do movimento do crescimento da bioética, né? Que rumos e desafios estão mais ou menos previstos para serem debatidos nessa área? No Congresso? É, no Congresso. Eu tinha tanta vontade de manter um segredo absoluto sobre isso. É, e que as pessoas fossem. Mas assim, ó, posso dizer algumas estrelas que vão vir, por exemplo, o professor Miguel Sanches da Espanha, a professora Lídia Feito da Espanha, um professor que trabalha com cinema e bioética, que é interessantíssimo também da Espanha, vem dois professores do Chile, vem professora da Argentina, que vai trabalhar um tema muito em voga atual e atual no momento, que é, por exemplo, violência obstétrica. Coisa que não se trabalhava há algum tempo atrás. sabe, como tratar a mulher na sala de parto, cesárea ou não cesárea, tantas coisas, né? Mas, por exemplo, ética em pesquisa, pesquisa com animais, abordagens e conceitos da bioética na atualidade, células-tronco. Sem dúvida um evento muito bom. Sem dúvida nenhuma, quatro dias de intensas discussões. O ciclo é muito bom entrevistar aqui no programa Vida e Atitude, que não é a primeira vez que vem, não é? E que nos trouxe também essa temática importante, bioética. Instigante. Instigante, não é? E que certamente provocou alguma reação e questionamento dos nossos telespectadores. e esperamos em um outro momento tê-la de novo aqui conosco. Vida e Atitude está terminando agora. Até o próximo programa. Boa tarde a todos e no congresso, que é importante. Obrigada, Caio. Tchau.